Segundo o Neville Goddard, tudo o que você assume para si mesmo como sendo verdade torna-se uma realidade em sua vida. As nossas crenças moldam a nossa realidade. Se você assumir internamente uma determinada situação como verdadeira, o universo vai começar a se reorganizar para manifestar essa realidade em sua vida. Essa é a lei da assunção, ou suposição. Vou te explicar como usar a lei da assunção para ganhar na loteria, segundo os ensinamentos de Neville Goddard. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Antes de mais nada, eu preciso te explicar o que é a lei da assunção. Para Neville Goddard, não são meramente os nossos pensamentos que controlam o nosso mundo, porque eles são apenas sintomas. Pense o seguinte, imagine que você está com febre. A febre é um sintoma. Imagine que você está com uma infecção, uma infecção de garganta, por exemplo, e essa infecção está causando a sua febre. Mesmo que você tome um remédio para a febre, isso não vai resolver o problema. A febre vai voltar, pois a infecção de garganta não foi curada. Pois os seus pensamentos também são um sintoma. O que realmente importa é aquilo que você acredita ser verdade, sentindo no seu coração. Vou dar um exemplo para você entender. Imagine que você disse que você quer ser rico, e aí você faz técnicas de lei da atração, e você repete para si mesmo que você quer ser uma pessoa próspera. Só que no fundo, no seu coração, você não acredita nisso. Você não acredita que você vai ser rico. Você não se acha merecedor. E no fundo, você acha que os ricos são esnobes, são gananciosos. Os ricos não vão para o céu. Eu te pergunto, adianta você passar dois minutos repetindo afirmações para atrair prosperidade, se o seu coração está infectado pela escassez? Não adianta. É preciso tratar essa infecção. É por isso que Neville Goddard dizia que o sentimento é o segredo. O sentimento é o que realmente atrai a sua realidade, seja ela boa ou ruim. Você precisa definir qual é o seu ideal de vida, seu ideal mais elevado, e concentrar a sua atenção nisso, até se identificar com isso, até que isso se torne a sua nova verdade. Você precisa assumir a sensação de ser isso, a sensação de que isso já está incorporado em seu mundo. Tudo que você vê, mesmo que pareça algo fora de você, é, na verdade, um reflexo do que está dentro de você. Nada aparece ou continua em seu mundo por vontade própria. Se algo aparece em seu mundo e continua nele, é por causa da atenção que você dá a isso. Você imaginou antes essa circunstância em que você vive atualmente, seja ela boa ou má, e pelo poder da sua atenção, essa circunstância persiste. Esse é o poder da imaginação. Se você imaginar uma coisa materializada e tiver isso como verdade no seu coração, então ela se materializa. Neville Goddard contou vários casos que confirmam essa verdade. Ele contou histórias de pessoas que usaram a lei da Assunção para ganhar em loterias, sorteios, apostas. E ele diz que essas pessoas faziam da seguinte forma. Eles se imaginavam recebendo a notícia de que tinham sido ganhadores. E eles sentiam toda a emoção nesse momento. Chegavam até a se arrepiar. E aí eles se imaginavam recebendo o prêmio. Depois decidiam o que iam fazer com o prêmio. Comprar uma casa? Um carro novo? Investir o dinheiro? E eles ficavam imaginando essa cena todas as noites, antes de dormir. E durante o dia, eles viviam alegres, como se já tivessem aquele dinheiro. Sabe quando você vai viajar e antes mesmo da viagem, você já se sente feliz e animado só de saber que a viagem está chegando? Pois é isso. Eles se sentiam felizes e animados porque o dinheiro estava prestes a chegar. Neville Goddard dizia que a imaginação só é eficaz quando é feita com o sentimento de que a coisa imaginada já é real. É como uma viagem que você já comprou as passagens aéreas e já fez a reserva do hotel. Mesmo que você ainda não esteja lá, você sabe que é só uma questão de tempo. Não veja o mundo à sua volta como a única realidade existente. Ele é apenas uma sombra do verdadeiro mundo, que é o mundo da sua imaginação. Quando você entender isso, e que tudo à sua volta está aí, porque antes passou pelo mundo da imaginação, então o mundo físico não será mais uma realidade para você. E a sua imaginação deixará de ser apenas uma possibilidade e se tornará então a sua realidade. Lembre também que o universo é abundante em possibilidades. Não fique pensando que você apenas conseguiria ser rico se fosse através da loteria. Essa é uma ideia escassa sobre riqueza. Você não precisa se limitar a ficar rico apenas através da loteria. Você pode ter dinheiro de muitas outras formas. Na verdade, o mais importante é você imaginar qual é o estilo de vida que você quer viver. Pense na sua vida daqui a algum tempo. Como você gostaria que a sua vida estivesse? Pense agora. Imagine que a sua vida está agora do jeitinho como você gostaria. Você mora onde? Em qual cidade? Como é que é a sua casa? Qual é o seu carro? Como é que você se veste? Você tem uma família? Como é a sua família? Você é casado? Você tem filhos? Você tem cachorro? Gato? Papagaio? Como é que é a sua rotina diária? Você acorda que horas? Você trabalha em casa? Ou você trabalha fora? Você costuma viajar? Para onde você vai? Como é a sua vida? Imagine a sua vida em todos os detalhes. Imagine a vida que você quer viver. Faça isso todos os dias. Todos. Sempre imagine a vida que você quer viver. Inunde o seu subconsciente com a mensagem de que isso é o que você busca na sua vida. E assim você vai atrair essa realidade. O universo vai trazer situações e circunstâncias para que o seu desejo se realize. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Como é a vida que você imagina daqui 10 anos? Imagine que 10 anos já se passaram e você está vivendo a vida que você pediu a Deus. Que vida é essa? O que você faz? Onde você mora? Como é que você vive? Escreve nos comentários. Tudo que nós assumimos como verdadeiro em nossos corações, nós manifestamos em nossa realidade. É a crença que molda o mundo ao nosso redor. Eu falo muito sobre isso lá no treinamento Mestres do Universo. Neville Goddard nos ensina que a imaginação só é eficaz quando acompanhada pelo sentimento de que a coisa desejada já é uma realidade. Sinta alegria, gratidão e alívio como se já fosse real. E lembre-se que a riqueza não se limita à loteria. Abra sua mente para todas as possibilidades, visualizando não apenas a loteria, mas um estilo de vida abundante. Todos os dias crie essa visão em sua mente, inundando o seu subconsciente com a certeza de que essa é a vida que você escolhe viver. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como fazer isso. E assim o Universo vai conspirar a seu favor, trazendo à tona as circunstâncias e oportunidades para tornar seus sonhos uma realidade palpável. Dentro do treinamento Mestres do Universo, você vai descobrir como manifestar o que você deseja no mundo ao seu redor. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista a tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida o quanto antes. E você pode experimentar o treinamento por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também vou voltar aqui no canal em outros vídeos sobre Neville Goddard. Eu quero te ajudar em tudo o que você precisa fazer é simplesmente assistir aos vídeos. Aqui no canal já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até! Tchau! Tchau!